E aí pessoal, para tudo, para assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Decoração dos Sonhos. Ei mulher, acorda, bora, bora, domingo, domingo de jobs. Ela que tá muito bem, né, por ter dado a senhora festa, ela tá muito bem, não tá ressacada nem nada, tá com a energia boa, bexiga boa, né, nem parece que aconteceu a festa do armário ontem. A nossa casa tá podre, tem umas poças aqui no chão, muito provavelmente isso aqui é xixi, né, aqui embaixo tá destruído, nojento, tudo cagado, meu pai do céu, olha isso daqui. Mas vocês acham que Dona Billy vai fazer faxina aqui na casa dela? Obviamente que não, pelo amor de Deus. Olha aqui a unha de Dona Billy, essa unha aqui que foi caríssima, você acha que ela vai pegar essa sujeiraiada tudo? Nunca nessa vida, ela vai esperar a diarista vir para limpar, ela é muito fresca, muito fresca para ela limpar ela própria. A gente pode fazer o quê? Já que hoje é um trabalho mais diferenciado, porque hoje a gente vai fazer a renovação de um bar, a gente renova, deixa ele a nossa cara do jeito que a gente, né, um bar do jeito que a gente gostaria de frequentá-lo, né, e o que a gente faz? Já fica nele até o horário de dormir, porque, nossa senhora, porque a casa dela tá toda cagada, menos o quarto, o quarto tá incrível, limpo, impecável, Então é só entrar e vir direto para o quarto que amanhã, né, o novo dia, segundona, a pessoa vem e limpa. Mas o que é só botar a lavar o louço, ela nem vai usar a unha dela, nem vai pegar na unha dela. Aí, gente, vocês têm que discutir com a Billy, que é ela que não tá afim. Coisa de gente que você é rico, milionário igual ela, que caga dinheiro. Se for, aí eu te entendo, mas se você não for, não é o seu local de fala. Não é o meu, então não vou poder te explicar o porquê. E, ah, olha que legal, hoje é o primeiro dia de outono, o que que isso quer dizer? Nada, mas eu achei legal dar essa informação pra vocês. Dó, deu horário, bora, hora de projetar, parte do trabalho. Chegamos aqui e é em Sulane. Olá, estou aqui em nome de The Sandbar, pode me perguntar o que você quiser saber. Putz, galera, ferrou, porque eu não consigo pensar em algo pra fazer aqui que não seja a temática de Sulane. Se fosse em qualquer outro lugar, eu ia conseguir fazer, mas aqui, sei lá, que não combina outra coisa. Tamo no meio da praia, no meio da areia, imagina ela gostar de uma coisa, tipo, gótica. Tipo, ah, eu gosto de uma vibe gótica, que não sei o que. Porque imagina fazer um negócio gótico no meio da areia, no meio da... não combina. Eu vou seguir na pegada sulanística e aí, sei lá, com base no que o Clint gostar, eu acrescento. Mas não consigo pensar em fazer um outro tipo de bar sem ser relacionado a Sulane. E, ó, projetista de área de construção, eu consigo entender que... Ó, ela já gosta aqui da cor cinza. Eu consigo entender que a gente pode construir, né? Tipo, se a gente quiser demolir, eu acho que tudo bem, porque a gente é projetista de área de construção. Pode ser que seja... pode ser, mas pode ser que não também. Não é um bar muito diferenciado, mas ele também não é feio, não. É um barzinho ok, mas eu gostaria de fazer uma coisa bem legal. Gostaria de colocar, tipo, por exemplo, uma pista de dança, por que não? Um palco, sei lá, uma coisa mais diferenciada. Um negócio sulanístico, porém, contemporâneo. Porque eu já aprendi que o contemporâneo é algo totalmente atual. Porque vocês sabem, né, que eu falo as groselhas aqui em vídeo. Aí vocês vão lá me corrigir. E aí eu já aprendo, entendeu? Vocês acham que eu não leio? Eu leio, eu aprendo. Entra na minha mente? Entra nos próximos segundos. Depois eu posso esquecer e repetir a pérola. Mas isso acontece nas melhores famílias. Vamos lá. Aprendi que o moderno é realmente moderno, porém, ele é até tanto tempo. Não me lembro agora exato o que a pessoa comentou. E aí depois de tal tempo, virou o contemporâneo. Que é o moderno do moderno. Deu pra entender? O moderno é moderno, mas o moderno atual se chama contemporâneo. Eu tô falando de uma maneira bem leiga, tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma maneira bem leiga, assim, porque, né, eu não entendo. E pessoas que não entendem, tentaram entender. Enfim, seria muito interessante, então. Ah, porque agora eu tô, também, eu tô design de interior real, né? Eu gostaria de uma coisa solanística. É, é... Ih, meu Deus, acabei de falar a palavra, esqueci. Contemporâneo. Solanística contemporânea. Entendeu? Eu gostaria de fazer isso. Solanística, eu inventei, obviamente, essa palavra, mas eu quero dizer que seja... Eu quero dizer que é esses móveis aqui de solane. Eu já apropriei, botei o nome de solanística contemporânea. Entendeu? Gosto. E, ó, aqui, ó. Gosta de mecânica. Detesta comédia. Ou seja, não vamos poder colocar microfone nesse local, né? Ai, ai. E aí, você curte um amarelinho? Dá pra botar um amarelinho aqui, pra dar uma cor? Será que não... Que? Gosta de decoração de casa gótica de fazenda. Bicho, eu tô muito louco. Eu devo estar muito louco. Será que eu falei? Porque se eu falei... Que boca santa. Se eu não falei, eu tenho certeza que eu pensei que nada a ver eles gostarem de coisa gótica. Não, eu falei. Eu falei. Eu falei que era... Que nada a ver gostar de gótico aqui no meio da ilha. Eu lembro exatamente eu falando isso. Meu Jesus, jogo credo. Será que esse jogo maldito, ele tem um negócio do microfone, tipo o telefone. Quando você fala perto dele, ele começa a aparecer as propagandas das coisas que você falou. Será que esse jogo é a mesma coisa? Deus me livre. Ai, mulher, eu vou te mandar embora. Eu já tô com medo desse jogo, me ouvindo. Gente, não sei se vocês perceberam. Mas toda a gameplay, toda, de qualquer série, eu sempre antecipo alguma coisa. Assim, não sei se vocês perceberam. Nossa, medo. Medo, 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 medo. Mas eu não vou fazer nada gótico, não. Pelo amor de Deus. Não tem como, não. Eu posso dar toques góticos. Já sei. Eu faço sulane preto. Ai, mas ela gosta de cinza. Ai, inferno. Ai, que caramba. A gente tem... Ai, foto do antes. A gente tem, galera, um orçamento gigantesco. 26 mil pra gastar. Fora que a gente pode... Deletar as coisas aqui e ter mais dinheiro ainda. Por isso que eu digo. Eu tô achando que isso aqui é a gente pra demolir, se a gente quiser. E botar as paredes tudo de novo. Porque, né? Somos projetistas de áreas de construção. Talvez faça sentido isso. Olha, mas eu acho que em todo... Todas as vezes... Todas... Será o outro... Ou eu não lembro. Mas eu acho que eu nunca fiz um bar na minha vida no jogo. Acho que eu nunca fiz um restaurante. Isso sim. Né? No Lixo ao Luxo, né? Com a Sofia, a mãe da Billie. A gente fez um restaurante. Mas só. Nunca fiz um bar. Eu vou querer tentar fazer na mesma pegada. Só que... Com uma vibe um pouco mais boate. Que seja um bar boate. Quero fazer pista de dança. Quero um lugar aí que a gente consiga vir e se divertir. Deixa eu ver se eu consigo botar parede. Consigo. Mandar de cima. Consigo não. Em cima eu não vou conseguir botar parede. Já imaginava mesmo. Mas eu acho que eu posso deletar. Simplesmente deletar tudo. E montar um do zero. Faz sentido com a grana que a gente tem. Eu vou deletar tudo. Meu Deus. Demolio lote. É isso. Passo... Ai, não é possível. Não é possível fazer a seleção. Ai, que pena. Ah, mas tirar tudo isso aqui eu posso. Se eu quiser. Ó. Posso. Ué. Tô entendendo muito bem como funciona isso. Bom, eu vou deletar essas coisas tudo aqui. Não sei ainda de fato como que eu vou fazer. Mas primeiro eu vou limpar. Como é um bar, não é restaurante, não tem necessidade de ter uma cozinha. Né. Isso já vai me poupar um espaço. Porque eu quero realmente uma pista de dança. Um palquinho, alguma coisa do tipo. Mais uma pista de dança do que um palco. Ué, contou os dois, gente? Parece que contou. Ah, não. Não contou, não. Achei que tinha contado quando eu deletei a cadeira e a mesa junto. Mas não. Você tem que deletar um por um. Porque senão o outro não conta vai pro inventário. Espero que na próxima atualização eles arrumem isso aí, né? Porque é bem chato ter que deletar um por um zico, coisica por coisica. Meu Deus. O solonístico gótico. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer um palco aqui. É que eu também não queria esse formato. Eu gostei bastante disso aqui fora. Queria botar talvez até mesmo uma piscina, sabe? Ó, é difícil mexer com essas plataformas, hein? Meu Deus. Ué, fica bugado isso aqui, meu pai. Esse chão. Ai, que caraca, viu? Ó, ok. Eu quero fazer aqui uma pista de dança no alto. Quero que tenha uma pista de dança nessa boate. Cardinha pra subir. Tá. A pista de dança, ela é desse tamanho mesmo? Vou colocar essa pequenininha. Olha que bonita. Que gracioso, moleque. Mano, eu não consigo pensar em outra coisa sem ser... Ai, meu pai, tô ferrado. Sem ser solonístico aqui, meu pai. Que modo, vibes praia. Casa gótica de fazenda. Olha o que que é. São móveis... Hum... Do reino da magia? Né? Nossa. Algumas coisas do jogo base que... Sei lá. Uma madeira? Não sei. Enfim... É basicamente o reino da magia, né? É isso. Caraca, mano. Eu vou tentar botar em detalhes. Pô, essa mesa de baleco, talvez. Não vai ficar legal, mano. Não vai ficar legal. O que eu tô percebendo é que esse gótico... Gótico da fazenda... É uma vibe mais madeira. Das coisas que tem. É uma madeira com metal, sabe? Eu até sinto uma vibe um pouco mais industrial deles. Caracas. Tá, eu tô pensando que eu vou tentar fazer algo um pouco mais moderno. Então, como eu falei, ao mesmo tempo, uma vibe solanística moderna. Contemporânea, quer dizer... Não vai ficar nada solane. Nada. Mas aí também, gente, é a escolha do cara. Ele quer... Ele quer passar essa outra vibe aqui. O que eu posso fazer? Ó, eu quero fazer um barzão bem grande. Queria fazer uma coisa bem bonita, sabe? De cliente maldito. Só tenho isso pra dizer. Que, caraca, achei que eu ia me divertir fazendo esse bar. Eu tô aqui... Só sei o que fazer. Ó, eu vou seguindo aqui na Fé. É, porque no final, acho que sempre dá certo. No final, a gente sempre consegue, né? Fazer alguma coisa. Infelizmente, isso aqui não tá nada solanístico. Mas aí é a proposta deles. Aí eu também não tenho nada a ver com o peixe. Se eles não fizeram... Não posso fazer nada. Pelo menos tá sendo feito como eles pediram. É, minha gente. Tá sendo mais difícil do que eu imaginei. Tá sendo muito mais difícil do que eu imaginei. Eu falei pra vocês que eu não... Ai, meu Deus. Que não precisaria de uma cozinha-cozinha. Mas eu já imagino aqui, por exemplo, servir um petisco, sabe? Os negócios assim. Essas cozinhas abertas mesmo, sabe? Bem do australzono, onde o pessoal vê eles cozinhando. Curte ali, não sei o que. Putz, tô vendo muito isso agora. Caramba. Como eu falei, né? A ideia é ser um lugar legal pra gente também, né? Que a gente possa vir aqui, frequentar. Botei até forno. Nossa, eu apago muito minha língua, né? Eu devia ter ficado quieto, não ter falado nada, né? Sobre a cozinha. Tá, coloquei uns detalhes aqui que tá bom. Tá bom. Eu preciso vir aqui pro salão. Mas antes, deixa eu mudar isso aqui. Poderia fazer algo mais de pedra assim. Não, muito bruto. Hum, tom de madeira que combine aqui com o bar. Tá. Acho que esse é o que chega mais perto, pelo menos da cadeira. Ai, vai ser isso mesmo, gente. A iluminação gótica. Tipo, nada, 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 nada conversa. Gente, eu não tô gostando. Eu tô pra tirar tudo isso aqui. Tô pra tirar. Mas aí eu vou contra o cliente. Não queria ir contra. Foco, 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 foco. Se o cliente quer isso, o gótico... Vamos dar um gótico pro cliente. Vai. Foco. É isso e ponto. Meu Deus, galera. Cara, eu decidi que eu vou respeitar total o briefing que foi nos dado. E eu taquei cinza em tudo, basicamente. E é isso. E aí eu vou mudar aqui as coisas por fora e... Não é isso, gente. É isso. Porque senão eu vou ficar um milhão de anos aqui. Aí eu percebi que realmente é uma pegadona industrial, cara, isso. Né? Esse gótico é uma vibes mais industrial. Aí eu... Bom. Então tá. Se é isso que eles querem, então é isso que eles vão ter. E é sobre isso. Por mais que não seja o que a gente gosta, nosso estilo preferido, a gente tem que cumprir o que o cliente pede. É isso. Ossos do ofício. Bom, aqui nessa parte, vou arrancar tudo. E aqui vai ser o nosso banheiro. Nessa parte aqui mesmo. A decoração desse banheiro tá sendo total, 100% a gótica da fazenda. Total. Tudo. A privada, a pia, o espelho. Tudo, 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 tudo. A toalha. Tudo com base no gosto do meu cliente. Pelo amor de Deus. Pelo que ele tá pagando, não deveria me esforçar o tanto que eu tô me esforçando aqui. Porque eu tô só na quebra-cabeça. Meu Deus do céu. Tô quebrando minha linda cabecinha de um jeito. Que não. Não era pra eu tá quebrando minha cabecinha desse jeito. Uou. Diminui aqui pra noite. E esse local aqui ficou muito bonito. Gente, ele de noite no escuro ficou muito mais bonito. Como assim? Ah, isso aqui é um negócio pra noite na sua insulane. É um rolezinho de noite insulane. Não de dia. Acho que é isso que eu não tava entendendo. Ah, entendi. Só pode ser porque, olha, ficou realmente muito bonito. Pelo menos eu achei muito legal. Credo. Bom, gente, eu acho que eu finalizei. Agora eu só preciso ver se as condições de bar aqui tá ok. Mas, enfim, esse lugar aqui é pra noite. Isso eu entendi. Que isso aqui é pra noite. Não é pra dia, não. De dia, simplesmente tá muito... Mas quando eu botei de noite, eu falei, gente, outra coisa. Preciso botar umas latas de lixo aqui. Vou botar aqui escondida no fundo. Perfeito. E precisa ter uma televisiónes aqui, hein? Onde eu posso botar televisão? Vou botar aqui, ó. Essa telona aqui. Vai a... Pique cinema. Acho que combina. Combina. Então acho que eu tiraria isso daqui, né? É, eu coloco aqui essa caixa de sangue desse lado. Tá bom. Mas tá. Um, 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 outro aqui. Quero colocar aqui no meio das mesas uns baratinhos, tipo isso aqui, mas sem ser isso aqui. O menu de mesa é útil. Isso mesmo. E essa cor perfeita. Falei pra vocês que no final daria certo. Tudo bem que assim, né? Isso aqui só funciona de noite. Porque fique claro. Isso aqui é só ir pra noite. Dia... Você quer vir? Pode vir. Mas o negócio é pra vir à noite. Entendeu? Dando um geralzão aqui na casa gótica. Só pra ver se eu acrescento uma coisa ou outra. Porque, né? Enfim. Tô seguindo o que a gente pediu. Bom, gente. É isso. É isso. Foi muito, 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 muito difícil. Ó. Com assim. Tá? Nosso barzinho. Meu Deus. Meu Deus. Muito difícil. De noite. Visão... Visão da noite. Visão da noite é outra coisa, velho. A visão da noite é outra coisa. Simplesmente é outra coisa. É muito mais bonito. Cara, vamos tirar foto depois. Eu tô aqui há 50 milhões de anos. Vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Eu tô aqui há muito tempo. É isso. É isso. Espero que ele goste. Já vamos revelar o espaço aqui. Meu. Foi muito complicado. Mulher, venha. Volte. Ih. Será que eles vão pro banheiro? Talvez eles vão... Entrem no banheiro, hein? Será? Espero que não. Vem. Onde você tá indo? Onde você tá indo? Vocês não vão entrar pela parede, não, né? Venha ver. Ai, meu pai. Vai entrar pelo banheiro. Só tá vendo. Vai atravessar a parede, não. Por aqui. Por aqui. Vai seguindo minha voz. Vem seguindo minha voz. Olha aí. O antes... Oh, não. Ficou melhor. Vai. Não tá sulanístico. A proposta era pra ser um sulanístico contemporâneo. Mas acabou virando uma vibe mais industrial, gótica, interiorana. Né? Mas ficou bom. No fim, ele ficou bonito sim. Eu gostei. No começo, eu tava quebrando minha cabeça. Gente, no começo eu tava odiando, pra ser bem sincero. No começo, eu já queria desistir. Mas no fim, eu achei que ficou muito bonitinho. E vamos ter que ficar aqui até anoitecer aqueles, né? Pra poder ver de noite funcionando com o público aqui. Eu não sei se vai funcionar assim que a gente ficar. Mas eu quero ver isso aqui em andamento. Ó aqui, ó. Já falando que tá amando. Tá amando. Estou amando. Olha, já veio na cozinha. Lavou a mão pra ver se tá funcionando o encanamento. Que a gente trocou tudo, né? Mas pode ver. Pode ver que eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, o bar. Olha isso aqui, ó. Pra cliente ver o cardápio anotado aqui. Só perguntando. Ah, pedindo cardápio. Não. Só olhar ali que já pede o drink, entendeu? É sobre isso. Essa banquetinha aqui, super confortável. Pros seus clientes que estiverem mais pro lado do que pra cá. Ficar sentados aí por horas. E não querem levantar. E continuar pedindo mais coisas. Dá pra entender? É tudo tática. E essa áurea iluminando tudo aqui. Já catei que você é da alienígena, viu? Já catei que você é alienígena. Mano, muito tempo jogando com os alhos aí. Tô manjando. Ou, descobri mesmo. Xenofilia de interagir com alienígenas. Comportando-se como capitão de uma jornada espacial. É, mulher. Não pode ser alienígena. Não é uma fóbica, hein? Pelo amor de Deus. Aí, ó. A gente já fica atento. Será que é uma mandante de Sigson aí pra tentar encontrar seu Bill? Vai saber. Por isso a preocupação do Bill. Esse é o motivo. Será que ela é uma mulher que quer renovar aqui de verdade ou não? Ou tá fugida, foragida ou não? Tá entendendo? Beleza. Quanta coisa pra assimilar. Ótimo. Já vamos pedir a opinião final. Ah, mano. Ela gostou, com certeza. Porque tá cinza. Tá os góticos tudo. Só não tá mecânica porque não tem sentido eu colocar uma mesa de mecânica aqui, né? No meio de um bar? Não rola pra onde você tá indo, mulher. Aqui, pra trás. Tá bom. Bora. E aí, minha filha? Você chorou. Até chorou. Vai vim cafungada no pescoço, moleque. Ah, até uma barra. Perfeito. Opa. Ganhei mais do que o normal. Acho que ganhei um bônus. Uma promoção. Bom, isso deu muito certo. Perfeito. Promovidos. Promovido a organizadora de interiores. Billie foi promovida para organizadora de interiores. Ela também recebeu o seguinte bônus. 900 roupas novas. Ela também poderá encontrar trabalhos de decoração de interiores mais desafiadores e exigentes de clientes. Olha, esse foi bem exigente sim. Por entretanto, todavia... Tô tranquila, pra ser bem sincero. Bora ler aqui o trabalho. Decoradora de interiores 6. Há coisas que trazem felicidade, outras tristeza. Organize a vida de alguém sob as três regras simples de Billie. É seguro? Ficou bacana? Aquele que ela vai gostar? São palavras a serem seguidas. Próxima promoção. Decoradora de interiores domésticos. É isso que eu falei. Aqui, eu pensei. É seguro, é seguro. Tá seguro, tá seguro. É bacana? É bacana. É bacana. Aquele que ela vai gostar, ela vai. Porque ela pediu desse jeito, né? Então é o mínimo. Eu vou sair desse lote e voltar só pra ele funcionar, entendeu? Porque eu quero curtir sim aqui. Foi eu que fiz. Quero curtir aqui. Vou aproveitar que a gente tá insulando também, né? O que que é isso aqui? Vamos vim aqui, dá uma nadadinha. Depois a gente vai lá. Ah, estamos aqui aguardando. A mulher abrir lá o bar. O bar, ele funciona de noite. A gente já deixou isso muito claro. Ele funciona de noite, né? Então a gente tem que esperar cair um pouco a luz e tal. Porque aí sim, a gente, né? Consegue se divertir, o pessoal chegar. Porque aí, inauguração. Reinauguração no caso. Então vai ser o senhor evento. Ô, pequeno. E aí, homem, tudo bom? Como você tá? Você chegou aí na festa? Chegou, né? Que bom. Estou aqui pela sua área, né? Vim fazer um trabalho aqui e resolvi pegar uma praia e tal. Então, você tá de folga. Se você tá de folga, a gente pode ir no bar, que eu refiz tudo e... Conversar e tal. Olha, ele é seguro de si, ó. Bacana. Ei, ei. Que que é isso aqui, hein? Que que é isso aqui que eu tô vendo de longe? De longe. Lá no... Ô, mulher. Você por acaso tá revezando com o seu Bill? Você tá revezando com o seu Bill ou não? Você... Só quis dar uma nadada. Caraca, a Sofia é muito gata, né? Meu Deus do céu. Essa família, todo mundo é muito maravilhoso. E aí, minha querida? Por que que você tá aqui? Posso saber? Vou tirar umas férias também. É isso, né, Sofia? Sei. Vamos pro bar. Vamos voltar aqui pro bar. Cadê o bar? Aqui. Gente, tem ninguém não. Mas vamos vir aqui. Vai que... Nossa vinda sempre chama o povo, né? Vem. Bom. Viemos nós... Aí, ó. Já tem gente ali. Já tem gente ali. Já tem gente no bar. Quero ver se tá tudo funcionando aqui, hein? Olha, galera. Confiante mais um. Sentindo-se bem-vinda. De renovar local atual. É tão bom visitar o local de um trabalho bem sucedido. Billy sente que outros reconhecem seu bom trabalho. Olha, que bacana. Gostei. Decoradora contínuo comercial. De concluir um trabalho comercial de decoradora de interiores. É preciso ter um olho treinado para projetar o interior de um local de negócios. Caraca, que chique. Meu Deus, gostei. Olha, eu só acho que o bar... Deu uma leve cagada aqui. Porque o povo sobe aqui no palco pra pegar. É que... Poxa, você poderia ter trabalhado nesse aqui, né? Se você trabalhasse nesse, ia ser muito melhor. Mas, ó, eu pedi esses drinks aqui, ó. De cupido. O suco do cupido. Que aí o Pequela aqui também já dá uma embarazada. A gente já curte. Aqui, ó. Da pista de dança, moleque. Foi eu que fiz essa pista. Olha, reinauguração aqui do local. Com ele todo... Trabalhado aqui na beleza, no gótico contemporâneo. Solanístico contemporâneo. Promete, hein? Tudo bem que a minha festa teve muito mais gente. Mas... A gente pode convidar o povo também, né? Olha, ele tá paquerador. Né? Talvez... Poderia, né? Ah, dá um... Você sabe que ele tá nessa vibe solanística? Por que não um beijo solanístico também? Até sentaram aqui pra conversar com a Sophie tá ali. Sophie, você... Ó, tamo de olho em você, hein? Dei uma paquerada nele. Vamos ver se ele vai... Opa! Subiu ali o romance. Ah, a gente tá no nosso papo já. Ele tá paquerador, ela também tá. Mas ela tá feliz, confiante. É reinauguração aqui do local. Vamos dar logo de cantada ousada. Eu poderia ter posto um armário. Mas é que aqui o conceito é um conceito muito aberto. Não deu pra pôr um armário, né? Poderia pôr um armário aqui? Não, também não. Tinha sem armários, vai. E olha aqui, olha aqui, olha aqui. Um beijo solanístico rolou, moleque! Ah, sabia. Foi fácil, foi muito fácil. Ó, tá caindo à noite. Tá caindo à noite. O negócio fica daquele jeito à noite. No caso, o bar aqui, ele fica muito bonito à noite. Dizem por aí que você é uma incrível decoradora de interiores. Talvez eu entre em contato com a sua agência a respeito de um projeto. Uh, dizem por aí não, querida. É só você ver na televisão, que eu tô na televisão. Tá? Tô no nível 6, acho que eu esqueci o que que é. Já renovei aqui, eu renovei um bar incrivelmente maravilhoso. Cola aí pra você ver o meu trabalho. Lotadíssimo. Tá? E todo mundo elogiando. E é sobre isso. Ê, ê, eu não botei pra beijar não. Eu botei pra vaquerar. Ó, olha ali em cima. Alguém para quem Billy já trabalhou fez uma indicação dela para uma pessoa nova. Isso é ótimo para sua reputação profissional. Oh, eu amei muito. Falando nisso, deixa eu pegar o Jobs aqui, senão só vai pro outro dia, né? Ok, que cômodo a gente tem aqui? Adição de cômodo a gente já fez, meu pai? Não lembro, mas paga pouco. Paga muito não. Adição de andar. Ainda não rola. Renovação de andar. Meu pai, renovação de andar, pagamento 14 mil. Eu dou o simoneons e você dá a ideia. Estou oferecendo um pagamento generoso por uma renovação de andar. Porque, sinceramente, já cansei do visual atual. 14 conto, mano. É nóis. Será que é a mulher que ligou? Será que ela é o... Bom, ê, ê. O romance deu negativo aqui. Ixi, como assim? Depois que beijou... Mano, sério. De noite ficou muito, muito, muito mais bonito. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Olha, tá muito bonito de noite, gente. Meu Deus do céu. Tava piando. Sophie foi embora? Sophie... Sophie foi embora, é? Vai que ela tá perdida por... Ah, a mulher aqui é a dona do bar. Vai que ela tá perdida por aí. Nossa, o nome dela é Sophie também. O nome dela também é Sophie. Enfim, Sophie, você viu? Sophie... Esse drink infinito. Minha filha, vamos embora, vai. Vamos pra cá. Chega. Incrível. Eu amei isso aqui. Cheguei em casa puta. Essa casa podre. Meu Deus do céu. Planta coisada. Isso, geraiada tudo. Senhor. Mas vamos lá. Porque a gente precisa, galera, ficar bem. Porque amanhã tem um trabalho de 14 mil. Eu quase que eu desisto desse. Se eu tivesse desistido desse ou não cumprido com o combinado ali do cliente, né? Que é o negócio gótico da fazenda. E fosse pra vibe sulanística, eu ia tá ferrado. Porque eu não ia conseguir. Ela não ia gostar tanto que não iria subir a minha reputação. Que eu não teria sido promovido. Que eu não teria sido indicado. Entendeu? Caraca, velho. Caraca. Muito bom. Muito bom. Então eu tô feliz que eu segui na intuição lá. Ó. Pega aqui uma porção. Come. E dorme, gente. Dorme que amanhã é um novo dia. Bom, gente. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Não esquece de comentar. Dá o like, tá? É isso. Eu tô ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.